Vamos, Brasil! Vamos dançar? Quando aos teus pés o mundo inteiro se curvar E os teus maiores sonhos você puder olhar E ter a decisão da vida em tuas mãos É bom se respeitar e no silêncio esperar Acabe assim e não vais conhecer o teu querer E mesmo que discreta a intenção aparecer Não se espante não, a vida pode surpreender E tudo que era antes pode desaparecer Não tenha medo não O seu coração deseja o sumo bem Coragem pra pensar que Deus te leva além Com simples, pura e reta intenção Não tenha medo não O seu coração deseja o sumo bem Coragem pra pensar que Deus te leva além Com simples, pura e reta intenção A cada passo dado muita força pra voar Não haverá cansaço que te faça parar É hora de olhar e ouvir o coração E não perder os olhos da tua reta intenção A vida leva tempo pra gente construir Mas a alma se perde se não sabe decidir Entre o bem e o mal saiba reconhecer O seu coração deseja o seu coração O seu coração deseja o sumo bem O seu coração deseja o sumo bem Não tenha medo não O seu coração deseja o sumo bem Coragem pra pensar que Deus te leva além Com simples, pura e reta intenção Não tenha medo não Não tenha medo não O seu coração deseja o sumo bem Coragem pra pensar que Deus te leva além Com simples, pura e reta intenção Não tenha medo não Não tenha medo não O seu coração deseja o sumo bem Coragem pra pensar que Deus te leva além Com simples, pura e reta intenção Não tenha medo não Não tenha medo não O seu coração deseja o sumo bem Coragem pra pensar que Deus te leva além Com simples, pura e reta intenção Não tenha medo não Não, 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 não tenha medo não Legenda Adriana Zanotto